Imperdível, imperdível, dia 11 de junho, véspera do dia dos namorados no DC Eventos, a festa em comemoração do aniversário de Fábio Saraiva e Grupo Nuança. E mais, o super show de Mumuzinho, direto do Rio de Janeiro. É dia 11 de junho, participação especial de Emerson Nunes. E a finaleira fica com o bloco carnavalesco Beijo Maldito. Antecipado, geleitamento e lojas flerte. Antecipado, geleitamento e lojas flerte.